Música Acabo de vida, festa, danos do meu mano Rogério Foi tudo bem bacana, ainda rachámos lá umas battles Manos sabem que quando é battle eu sempre impero Abafei cinco ecos só com um coste de Lero Lero Agora estou aqui na paragem à espera do autocarro São duas da manhã e rapo um frio do caralho Não podia-se ir mais tarde, isto é longe e não trouxe o carro E amanhã é dia, é dia de trabalho Olá Valete, meu nome é Vanessa Por ti ver como esmagaste os rappers lá na festa Eu sempre fui tua fã, mas é a primeira vez que te vejo Jogava-te mais velho, mas tu parece que tens uns 16 Não mana, eu tenho 25 anos Carinha de puto, mas funciona como homem grande Ainda bem que viés, precisava mesmo de companhia Estou aqui a morrer de frio com medo de uma pneumonia É a história devido que tenhas alguma sorte São duas da manhã e já não passa nenhum transporte Vem para a minha casa, ficas mais aconchegado Eu vivo sozinha e moro mesmo aqui ao lado Ah é, moras aqui? Sim, moro aqui há mais ou menos 3 anos Ah ok, ok Pronto, esta é a minha casa, estás à vontade É como se fosse tua Obrigado, obrigada Ela pôs-me no quarto dela bro e dei por misto o facto Quando eu vi as centenas de CDs que ela tinha comprado CDs de Tottenham King, Jill Scott e Edo G Music, Jean Grey, Kanye e Kuali Falete, não sou como essas pitas que tu vês por aí Vazias papam toda a bosta que dá na TV Não curto o G-Unit pedir e nem em Jay-Z Cresci a ouvir EPMD e Chuck D Ah, eu nunca vi da mas assim por isso ainda tô pasmado Ao mesmo tempo cativado, preso entusiasmado Ela tinha boia, livros amontoados por todo o quarto A bibliografia toda do grande Jorge Amado Deixámos horas passar, jogámos conversa fora Falámos de política, hip-hop e literatura Trocámos olhares, sorrisos e algumas histórias Maior intimidade fez subir a temperatura Não gosto quando olhas-me assim tão intensamente Assim até parece que consegues ler o meu pensamento Eu não falei, não tirei o olhar, aproximei-me Não perguntei, foquei nos lábios e beijei E sabriei-os bem, deixando-a sem reação Minha língua entrelaçou na dela, pura conexão Sussurrei no ouvido palavras de excitação Sem pudor, bué-tazão, roupa já tá no chão Lambuzei os mamilos dela com dedicação Bué-calor, os corpos já tão em ebulição Valete, sente a minha cona, vai enfiando o dedo Vê como tá toda molhada, suculenta e quente Deixa-me pôr a mão no teu pau e senti-lo tezo Pois quero chupá-lo todo e pôr-lo cá dentro Pá, tô sempre com os ativos, tens de alguma coisa? Também não tenho, mas não te preocupes com isso Vem Não, não dá, Vanessa, não dá, certo? Vem, não me deixes assim, deixas estar isso Não, não dá, não dá, só com os ativos mesmo, certo? Foda-se que cena O que é que queres fazer? Não, não dá, certo? Olha, só se fores à farmácia ao fundo da rua Está-te serviço hoje? Ah é? Ok, eu vou lá no estante Eba, mas só tenho aqui dois euros Também estou falidíssima Acho que também só tenho dois euros aqui Ya, tu passa-me esses dois euros, acho que quatro euros chega Acho que dá para uma coisa Eu visto-me rápido e venho já Vai lá então Leva as chaves Saí cheio de pressa Atrapalhada à peça Nunca me tinha calhado uma Vanessa destas Se dá-me chita-me pôr, eu tenho que afundar o martelo Pus-me na farmácia em dois segundos, vale-te ao pico L Boa noite Eu queria uma caixa de preservativos Só tenho controle, são cinco euros e quinto Só tenho quatro euros Falta-me um euro e quinze Problema é seu, isto não é casa do senhor Joaquim Saí da farmácia Sem saber o que fazer Vejo o mano do outro lado da estrada e vou a lateir Desculpa mano E nem sou a te fazer estas merdas Mas será que tens um euro e quinze Para eu comprar uns preservas? Tá a fudir, bro Eu também estou lazy Não tenho hit mas tenho aqui umas camisas comigo Obrigado mano, tu nem sabes do que me se afasta Vai lá despacha-te e vê se faz um bom trabalho Cheguei a casa outra vez num ápice como se eu voasse E vi Vanessa toda nua na cama a masturbar-se A contorcer-se, a lambuzar-se e eu a descontrolar-se Meu pênis que murchara começou logo a elevar-se Valete, olha só para isto, já não está a aguentar Peneta-me violentamente, faz-me delirar Tira essa roupa depressa, vem para cima de mim Eu quero que me comas todo em posições sem fim Espera, espera O preservativo incomoda-me, está-me a doer Acontece-me imensas vezes Queres que eu faça alguma coisa? O que é que eu faço? Quero que tires Vou comprar o apresentivo agora no setembro Vá lá, vá lá, tira Não, deixa disso Vamos acabar isto Não vou fazer isto, não tem sentido Estou cheia de vontade Não, não vou fazer isto Não complires Foda-se Não vais insistir, não vale a pena Não te preocupes, não vai acontecer nada Eu não vou fazer isto, Vanessa Eu não vou fazer isto Vá lá Não Vá lá, vá lá, atira Não, não, não Valete Não Estou toda chitada, vá lá Não, não, não vale a pena Não faça isso Não há problema nenhum Não, foda-se Não, não vou fazer Não tem sentido Olha, então vai-te embora Não estás aqui a fazer nada Estás parvo? O que estás-te a revelar agora? Uma gaja que é toda chitada E tu nem és capaz de servi-la Foda-se, baza, mas é Não, mas é mesmo, foda-se Baza Se não há já cá perder tempo Esta história é semelhante à tua Provavelmente com um final diferente Não é super-homem Tu que andas a navegar aí à toa Desprovenido e desprotegido Tu sabes das doenças que andam por aí Também sabes que existem Quarenta milhões de seropositivos em todo o mundo Tu podes ser o próximo Super-homem